Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um espaço feminino. Um espaço cheio de amor, de carinho, de paz, de bondade e principalmente cheio da presença do Senhor. Esse é meu desejo para você nesta tarde, que o seu espaço seja preenchido pela presença do nosso Deus. Hoje, aqui no Espaço Feminino, nós vamos estar conversando sobre como otimizar a nossa vida, o nosso tempo, através da organização. Sabe aquela coisa de quando você abre o armário, às vezes cai tudo. Abre uma gaveta, procura as coisas e não encontra. Você conhece alguém assim? E a vida? O estresse, o dia a dia, a correria, como organizar o nosso dia a dia. Para isso, eu tenho uma convidada super especial, que nós vamos falar sobre como organizar o nosso tempo e a nossa vida, com a Samanta Estofel. Samanta, obrigada por você estar aqui. É a personal organizer, não é isso? Que bom pela sua presença. E também está conosco na nossa cozinha, a Lohane Senna. Muito obrigada, Lohane. O que nós vamos fazer aí hoje? A gente vai fazer um tabule de couve-flor, bem prático e rápido. Gente, eu amo couve-flor. Ai, uma delícia, com certeza. E hoje aqui, a gente já viu, né? Vamos falar sobre tempo. Eu sei que a vida está corrida. A gente já levanta correndo, bota os filhos na escola correndo, vai trabalhar correndo, faz tudo correndo. Mas o meu convite para você agora, nessa tarde, é que você dê um tempinho. Para, né? Respira. Para você ter um tempo para você. Porque a Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. É tempo de chorar. Tem tempo que a gente precisa ficar lá recolhida um pouquinho, chorar. Tempo de rir. Tempo de se alegrar. Tempo de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. Tempo de ficar sozinha. Tempo de conversar. Mas agora eu quero te convidar a ter um tempo seu com Deus. Até para que você possa entender por que determinadas coisas na sua vida não têm acontecido no tempo que você deseja. Então, para e pensa. Será que você está preparado para isso que você quer que aconteça? Será que chegou o tempo de Deus para você? Então, eu quero te convidar a orar comigo este versículo da palavra de Deus que está lá em Eclesiastes. Vamos ler juntas? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar juntas agora? Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu possas invadir todos os espaços da minha vida e da vida da minha amiga que está em casa. Deus, tem tantas coisas que acontecem conosco que nós não entendemos. Mas te pedimos agora, Pai, que o teu tempo seja determinado na minha vida, na vida da minha amiga que está em casa. Que a gente possa aceitar a tua vontade. Nos prepara, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Pai, a esperar. Dá-nos, ó Deus, um dia na tua presença. Uma tarde na tua presença. Uma tarde, Senhor Deus, dentro da tua vontade, dentro do teu tempo. Realiza, Senhor Deus, os nossos sonhos dentro do teu tempo. E que possamos aprender a esperar e a descansar no Senhor. E a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos, então, aprender a esperar no Senhor? Então, enquanto a gente espera, vai, ó. Reúne todo mundo em casa. Dá uma olhadinha no seu armário, na sua gaveta. Que a gente vai voltar logo depois do comercial, conversando com Samanta sobre como organizar a nossa vida. É bem rapidinho. Amém. Tem coisas que a gente não pode mudar, perguntas perdidas pelo ar, como o frio, espelho d'água envolver você. Se a vida resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está na deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade, basta acreditar. Se ele cuida de você, com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã, lhe enxugará dos olhos toda lágrima, então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo ar, como o espelho a refletir ou esperar em Deus. Se a vida resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está na deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar, se ele cuida de você, com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã, lhe enxugará dos olhos toda lágrima, então vem e descansa em Deus. Se ele cuida de você, com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã, lhe enxugará dos olhos toda lágrima, então vem e descansa em Deus. Então vem e descansa em Deus. Ai, coisa boa Alex, um beijo pra você querido, música linda, espelho, que Deus te abençoe no seu ministério. Eu já estava aqui conversando um pouquinho com a Samanta, o som do Alex, a gente já estava falando, porque o nosso programa hoje é como otimizar, como organizar a nossa vida, os nossos armários. E é sobre isso que a gente vai falar, ela já estava aqui dando até uma dica pra apresentadora de como organizar a minha gaveta de bijuterias. Samanta, pra gente começar, pro nosso pessoal estar em casa, que ainda não tem, não sabe sobre essa nova profissão. Queria que você explicasse o que faz, o que é um personal organizer. O personal organizer é aquele profissional que vai até a casa do cliente e faz a organização. Então quando você contrata um personal organizer, ele serve pra isso, ele te ajuda, ele faz pra um determinado tempo, né, pra uma determinada pessoa, alguma tarefa que a pessoa não tem habilidade ou não tem tempo pra fazer. No caso especificamente da minha profissão, eu faço essa organização. De quê? De tudo, de tudo que você imaginar. Sonha que a gente realiza pra você. Então a gente organiza armário, closet, cozinha, dispensa, até garagem eu já fiz. Aquela coisa então de que a gente... Cortinho de bagunça, acabou o cortinho de bagunça. Então aquela coisa de abrir a porta do armário, cair tudo é coisa do passado. Com certeza, com certeza. Se você não tem tempo, isso não é desculpa. Chama um personal organizer, me dá uma ligadinha que eu vou. Com certeza. Organizar a casa, o armário, as gavetas, a garagem, tem muito a ver com o nosso interior, não tem não? Eu creio que sim. É muito difícil você... Dificilmente uma pessoa que é organizada vive tranquilamente num ambiente desorganizado. Porque aquilo te incomoda de uma maneira que você não tem paz. E a primeira coisa que você vê que é nítido nesse trabalho é o bem-estar. Eu até falo, quando eu dou aula pras meninas, eu falo... O meu objetivo na organização em si não é decoração. Não é que fique lindo. Mas você sabe que organizando acaba ficando? É, porque fica tudo tão arrumadinho, tão bonitinho. A minha preocupação não é se a cortina está combinando com o tapete. Porque eu não sou decoradora, né? Mas assim, acaba que você fica tão organizado que você começa a pensar, poxa, podia trocar esse cesto que tá feio, vou botar agora um cesto novo, vou... Sabe? Enfim, acaba que vai dando aquela vida pro ambiente que às vezes tá bem morto, bem acabado. Savanta, qual é o momento que a gente descobre que precisa urgentemente de um personal? É quando o apresentador abre a gaveta e não sai de casa com o brinco de um modelo na orelha e outro de outro que aconteceu comigo. Não, então, além de ser personal organizer, eu também sou personal stylist. Mas você sabe que esse negócio de um brinco de cada modelo até que tá super in... Ah, eu não sabia! Sim, sim, desde que eles tenham mais ou menos a mesma cor, é mais ou menos por aí. Não, eu saí do mesmo modelo, era um branco e um dourado. Eu só descobri isso quando cheguei no elevador da empresa. Não, aí não, mas assim, se eles tiverem a mesma cor, porém se forem modelos diferentes, dá, entendeu? Então, é nesse momento que a gente descobre que precisa de um profissional. Na realidade, a gente precisa de organização na vida. A organização não é luxo, a organização é necessidade. Só que as pessoas não se dão conta disso. Eu sempre falo com as meninas, se você fosse contar, né? Contar o seu tempo. Todo mundo faz, o chavão é antigo, né? Tempo é dinheiro. E se você fosse contabilizar esse seu tempo, vamos dizer assim, que você colocasse um valor irrisório. Sei lá, 5 reais por dia em uma semana. Contando que sábado e domingo a gente vai pra igreja, domingo é o dia do Senhor, mas assim, sábado, vamos dizer que você tá mais tranquilo em casa, né? Então vamos contar que você perca esses 5, que você demore 5 minutos todo dia da sua vida procurando a chave de casa, procurando a calça que combina, o seu cinto. 5? Você tá sendo bondosa. Não, mas vamos botar 5, porque tem gente que vai dizer, ah, eu não procuro nunca nada, ou então eu procuro, eu procuro pouco, eu procuro, vamos botar uma média, uns 5 minutos. Se forem esses 5 minutos, então, 5 minutos em 5 dias, em uma semana, salvo sábado e domingo, ok? Já deu quanto? Já deu 25 reais. Você vai dizer, ah, 25 reais, Samanta, sentei ali, tomei um picolé, não é? É. Não paga um lanche. Não paga um lanche, 25 reais. Em um mês, já deu quanto? Já deu 100. Aí você fala, ah, 100 reais é sentada ali com a minha família. Fazer um ano. Em 10 meses? Já deu mil. Aí você vai dizer, ah, mil não teve graça, né? É, aí já começou a pesar no bolso. Aí mil ficou feio, mil, né? Então, tempo é dinheiro. Percebe como isso é importante? Então, na realidade, organização não é luz, organização é necessidade. E você falou do bem-estar, até porque quando você procura algo dentro de casa que você não acha, você fica tão irritada. Sim, é terrível. Porque aquilo mexe com a tua emoção. Será que eu dei e não lembro? Ou então, não, 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 não dei. Isso tá comigo. Será que eu perdi? Eu perdi? Eu perdi? Ou então, se eu tenho empregada, será que eu... Empregada... Te trocou de lugar e eu botei. Trocou de lugar, ou então, às vezes é uma coisa pequena, uma pulseira, um brinco, será que caiu e rolou? Aí você perde muito tempo. Essa sensação de você não ter... Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, assim, eu fico... Eu sei tudo que eu tenho. Então, assim, se mexer nas minhas coisas, eu tenho essa noção específica. Então, já teve dias de eu estar lá em casa e eu falar assim, cadê minha calça? Cadê minha calça? E eu perguntar pra pessoa que me ajuda, cadê minha calça? Assim, 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 assim. Daí ela falar, não via. Não sei, patroa, não tá aqui. Daí eu falar, mas essa calça tá aqui. Ah, tá na costureira. Lembrei, lembrei. Lembrei que tá. E pronto, tá. Mas, então, essa sensação de você... Quem sabe do que tem não achar é horrível. Não. O que a gente precisa saber antes de contratar uma personal organizer? O que eu preciso ter em mente pra contratar esse personal? Eu preciso, assim, abrir o armário e deixar cair tudo? É, amiga. Se você já chegou nesse ponto, eu vou dar uma dica para você. Calma. Vamos provar. Porque a gente, geralmente, a dona de casa, a mulher ou a secretária do lar, a gente tira um dia. Não. Hoje eu vou tirar o dia pra arrumar o armário. Então, esse é o grande problema na realidade, Cecília. Porque as pessoas acham que você precisa tirar um dia. Que você precisa tirar férias. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que desmistificar essa ideia de que você precisa de 30 dias de férias pra poder organizar. E, na realidade, não precisa. Mas se você, às vezes, não pode contratar uma personal organizer, ou você mesmo quer fazer essa organização, como uma boa, uma boa, a grande sacada pra você poder fazer seria essa. Começa a se organizar todo dia um pouquinho. Seria uma boa solução. Então, você, em vez de tirar o dia pra organizar, chegou do trabalho, você tira meia horinha. Então, é meia... Mas, olha, vou dizer pra você. É meia horinha, mas é meia horinha certinho, ok, amiga? Samanta. Sagrada. Contada. E nessas cinco... Nesses cinco minutinhos, como é que a gente... Eu falei meia horinha. Não falei cinco minutos. Não falei cinco minutos. Não diminui. Nessa meia hora, como é que eu pratico desapega? Porque tem aquela coisa que você, não, isso aqui eu vou guardar porque eu acho que eu vou precisar. Não, isso aqui eu acho que eu preciso. E nessa do que eu acho que eu preciso, eu não consigo organizar de fato. Então, o que eu faço nessa meia hora? Primeira coisa, essa meia hora é só minha. Essa meia hora não tem Facebook, não tem... Zap. Twitter, não tem Zap. Deixa o telefone de lado. Essa meia hora é sem menino, porque mãe, ele tá me olhando. Mãe, ele entrou no meu lugar, né? Então, essa meia hora é pra eu resolver aquele armário, ponto. Então, essa meia hora é uma meia hora focada, né? Dois, se eu começo a fazer isso, eu tô com uma roupa bem à vontade, né? Eu não tô com nada que me aperta, eu não tô com muita pressa. Eu tô bem pra aquela meia hora. E aí, eu vou trabalhar com um saco de lixo daquele 100 litros reforçado? Ele é bom. E aí, eu trabalho com aquele papel chamex normal, uma etiqueta grande, né? Durex, né? Uma canetinha e eu vou fazer assim. Um saco, eu posso fazer total assim, descarte. Coisas que eu não curto mais. De repente, o que eu não gosto mais, o que não me serve mais... Às vezes, o que é lixo pra mim, eu falo pras clientes que eu trabalho. Às vezes, o que é lixo pra você é luxo pra outra pessoa. Então, descarte essa doação, né? Esse descarte seria essa doação. Pronto. Eu faço um outro saco de lixo, porque algumas coisas não dá pra você doar. Sutiã, peças íntimas, né? Ou então, às vezes, a roupa assim tá muito acabada, não dá pra você doar, né? E eu faço um projeto verão, por exemplo. Por quê? A gente compreende o seguinte, se você é em meio... Tem gente rindo, né? Eu tô só me acabando aqui, só de ver, ó. Mas preste atenção. Se você é em um ano, é certo isso, gente, é certo. A gente só usa 80%, 50% da nossa roupa em 80% da nossa vida. É estatística. Então, para de comprar, amiga. Começa a comprar outra, investe. Mas o problema é que a gente faz o seguinte, eu vou guardar porque eu vou emagrecer. Não é isso, amiga. Não é isso, amiga. Então, o que você pode fazer? Vamos lá. Vou emagrecer, eu vou guardar essa calça aqui, que eu me dá bom de usar. Ok, no problema, no stress. Então, o que a gente faz? Eu faço uma descrita assim, projeto verão e boto a data de hoje. Pronto. Boto o dia de hoje. Cara, tu tem um ano para emagrecer, amiga. Se você em um ano não emagrecer... Descarta. Descarta aquela roupa. Já deu. Foi. Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar aquele saco, você vai organizar aquela roupa, você vai colocar lá em cima do armário. O que eu não quero, na realidade, é que aquela roupa fique no teu dia a dia, atrapalhando o teu dia a dia, sabe? Ocupando o espaço da roupa que te cabe. Se teu manequim hoje, sei lá, é 40 e você quer, sei lá, é 42 e você quer voltar para o 38, ok. Guarda essa roupa, deixa ela lá em cima para quando você emagrecer, essa roupa descer. Agora, se agora, hoje, você não cabe no 38 ainda, tira esse 38 para ele não ficar ocupando aquele espaço do 44. Mas aquele espaço do 38 é o espaço que eu olho. Amiga, você me entende, você que está em casa. Eu olho para o 38, eu me inspiro. Ah, não. Eu fico ali dizendo, não, eu vou chegar lá no 38. Não pode? Não pode. A tua inspiração tem que vir de outra maneira. Não ocupando. A menos que você tenha um mega closet. Beleza. Se é teu caso... Não, não é o meu caso. Então, amiga, então não. Então, a tua inspiração tem que vir... Bota uma foto de você magra. Pronto. Pronto. Bota uma foto de você magra com 20 anos. Então, eu quero voltar assim. Quero voltar vestir 36. Beleza. Agora, a roupa ocupando lá no varal do armário. Agora, Samanta, diz uma coisa. Você foi lá, organizou a minha casa, o meu armário. Como é que eu faço para manter? Porque eu acho que é isso que a minha amiga de casa deve estar se perguntando. Como é que a gente faz? Então, é bom a gente ter uma agenda. Então, é isso que eu falei. Se você tem um cronograma, depois que você... Porque, na realidade, é um investimento. Organização é um investimento, né? Em você, primeira coisa. Então, naquele tempo que você está supostamente perdendo, organizando, aquilo você vai ver fruto no teu dia a dia. E aí, depois que a organização fica pronta e você visualiza, poxa, agora eu sei que aqui só tem sapato. Aqui só tem vestido de festa. Aqui só tem... Essa gaveta é só de malhação. Enfim, seja o que for lá que você organizou, você tem agora essa noção de tempo. Bom, eu preciso de tanto em tanto tempo fazer uma revisão. Aí, eu não sei como é que é essa casa, se você tem muito, se é muita gaveta, se é pouca roupa, não sei como é que é. Mas, assim, dá para estabelecer uma revisão de tempo em tempo. De repente, é mensal. De repente, é uma vez por semana. A secretária do lar, nesse caso, faz muita diferença, né? Muito. A gente treina a empregada. Quando eu chego na casa da minha cliente, eu treino a empregada para ela poder, justamente isso, repetir o que eu estou fazendo. E aí, esse serviço poder durar muito tempo. E dá para treinar também a dona da casa? Sim. Porque, às vezes, a dona da pobre, a secretária do lar, tenta manter, mas aí acontece com uma apresentadora que joga um brinco nos caninhos, o outro em outro. É, fica difícil, né? Fica difícil na hora de... Coitada da menina, né? Aí não tem. A secretária do lar não resiste. Qual a dica que você dá para a nossa amiga que está em casa, para ela tentar organizar um pouco melhor a vida dela e dos filhos? Porque eu acho que quem tem filho adolescente, então... Então, eu tenho, né? Nossa. Eu tenho dois. Beijo, Caleb. Beijo, Israel. E uma coisa que eu gosto de fazer... Agora eu parei, porque eles estão grandes, né? Um com 15, outro com 13, não dá mais. Não, a minha tem 24, de vez em quando, Jesus. Ah, tá. Mas o que eu fazia até bem pouquíssimo tempo atrás, eu colocava um schedule, uma agendinha no quarto deles, né? Então, assim, eu botava um solzinho, assim, cheguei da escola, ou seja, que era na parte da tarde, aí eu botava o nome da criatura, Caleb, juro, eu fazia um... Isso ficava pregado no quarto deles. Segunda e quarta, uma tabela. Segunda e quarta, curso. Aí eu fazia um X, curso. Terça e quinta, natação. Só que terça e quinta, natação, os dois iam. Então, assim, terça e quinta... Eu fazia um... Tipo, lembra aquela loteria esportiva? Fazia, assim, um calendáriozinho, então eles chegavam da escola e botavam... E embaixo eu botava coisas que eram comuns, assim, todo dia, arrumar o quarto, fazer a tarefa de casa. Essas coisas, você vai dizer assim, poxa, isso é muito infantil, mas você sabe que isso, às vezes, quando você, às vezes, não está em casa para dar essa supervisionada, isso ajuda bastante, porque tinha dia que eles me ligavam, mãe, hoje tem que fazer o que mesmo, hein? É. Aí falava, hoje tem natação. Não, eu levo para a vida, né? Hoje tem natação. Você está em casa até agora? Não, mãe, já estou me arrumando. Eu falo, já era porque você está no meio do caminho, sabe? Então, assim, né? Então, eu acho que essa coisa da agenda ajuda. Hoje em dia o pessoal está desprezando um pouco o papel, né? Então, está todo mundo no... A própria agenda é o celular, né? Enfim. O zap, você vai se falando. Mas, assim, eu acho que essa coisa de você visualizar, isso ajuda bastante, né? Então, você ter esse calendário de provas. As provas começam dia tal. Então, ó, eu passei lá na geladeira e eu vi, você não tem prova semana que vem? Você está estudando? Ontem mesmo eu falei com o meu filho, você já fez o resumo? Suas provas começam dia 12. Então, assim, essa coisa da agenda, de você não se perder, eu acho que isso ajuda bastante. Você ter tudo ali segmentado. Você ter esse planejamento, né? Meu marido estava, de vez em quando ele me encarna, nós fizemos uma viagem grande ano passado e eu lembro que eu falei assim, olha, vocês têm que cortar o cabelo amanhã. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque o cabelo de vocês cresce de tanto, tanto tempo. E o cabeleireiro que eu gosto, que vai lá em casa e tal, ele tem um dia específico para ir, né? Aí eu falei, e ele só vai poder ir lá em casa agora na outra tanto tempo. E se a gente perder esse dia, vai ficar muito espaçado e eu não quero vocês de cabelo grande porque a gente vai para um lugar de praia e tal. Aí meu marido ficou assim, Samanta, você não está bem. Bom, enfim, resumindo a história, tudo correu bem. E na viagem eles estavam todos os meninos, né? É, de cabelo cortado. E quando nós voltamos aí, olhando as fotos, meu marido falou, olha, hoje que eu estou reconhecendo, por que você está falando do negócio de dois meses atrás? Você está vendo como o planejamento, como a organização, isso dá um up, isso dá... Porque assim, se dá errado, às vezes você não entende, ah, deu errado, me atrasei, perdi o voo, não é? Ah, não sei o que aconteceu que ela não gostou, o jantar foi um fracasso, não é? É, mas tudo é questão de organização. Se planeja. Eu fiz um acampamento há um tempo atrás, eu sou líder de adolescente lá na minha igreja também, e eu lembro que eu estava comentando com uma pessoa da minha igreja, aí eu falei assim, não, porque eu estou achando que no primeiro dia a gente podia fazer isso assim, assim, de prato. Aí a menina virou, essa pessoa virou para mim e falou assim, você já está pensando no cardápio? Eu falei, já. Claro, ela falou, mas faltam quase dois meses para o evento. Eu falei, eu estou levando 20 adolescentes. Uma coisa é quando eu viajo, eu levo a minha família e a sua. Mas mesmo assim a gente planeja, não é? Não, mas assim, a minha família e a sua, se der errado, deu. A gente vai na padaria, compra um pão, né? E se vira. Agora assim, 20 dos outros, nada pode dar errado. Então, quem é organizado, qual a facilidade de você ser organizado? O organizado, ele tem uma visão mais ampla da coisa. Eu tenho o plano A, o B e o C. Tem que dar certo. Assim, a minha, não é que não vai dar errado. Ó, imagina, só Deus controla as coisas, né? Tudo está na mão de Deus. Obviamente que pode dar errado, mas assim, a chance, a probabilidade de dar errado. A probabilidade é muito menor. Pela minha mão, é bem pequena. Gente, eu queria continuar conversando, mas olha lá. Você não me deixa mentir. Ok. Olha lá, eu queria... Alguém, um dos meus câmeras, podia mostrar? Essa pessoa está aqui interrompendo o meu papo tão gostoso, dizendo que eu tenho que chamar o quadro, senão a Dani vai chamar a minha atenção. Então, gente, a gente está aqui conversando sobre como otimizar, como arrumar. Eu estou aqui embebecida com a Samanda, querendo saber mais, mas eu não posso continuar agora o nosso papo, porque eu tenho que chamar... Continuar com coisas de mulher. Então, vamos aí. Roda o nosso quadro. Oi, meu nome é Márcia. Eu estou aqui para mostrar para vocês, para o Coisas de Mulher, um pouquinho sobre o pulserismo. O que você pode fazer para aproveitar, abusar dessa tendência que é maravilhosa? Você pode, por exemplo, escolher peças que elas contrastem umas entre as outras. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui um mix, né? O que se chama? É uma combinação. A gente costuma falar o mix de pulseiras, né? Você pode usar essa daqui, por exemplo. O que eu procurei colocar foi no mix. Tem uma medalhinha, uma aqui em metal, tem um strass que dá um pouco mais de brilho. Não quer o brilho? Vamos colocar uma mais neutra, né? Pronto. Você tem essas pulseiras aqui, você pode usar durante o dia, quer dar uma incrementada. Você pode colocar uma peça coringa, né? Que é uma pulseira que nós chamamos as coringas, que são as franjas. O que você pode mudar, você tendo umas 10 pulseiras, dá para você montar vários mix de pulseiras. Então, por exemplo, eu quero montar... Eu tenho uma pulseira neutra. Tenho três pulseiras que são neutras. Eu posso incrementá-la com duas coloridas, que vai ficar linda e você pode usar no seu dia a dia, à tarde. Aqui, vamos colocar uma coral. E quem sabe... Vamos colocar outra aqui colorida. Ó. Já mudou. Ficou bem mais alegre, né? E vai combinar com os looks de tarde. Não tem essa questão. Nós moramos no Rio de Janeiro, então não tem essa questão de estações, né? Sempre alegria. Gente, é isso. Então, usem a blusa do pulseirismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Com certeza, nós adoramos a dica, não é, Samanta? Sim, Samanta. Muito legal. Olha, e você? Não sai daí, não. Olá, amiga de casa. Estamos de volta aqui no Espaço Feminino e hoje falando sobre como organizar, otimizar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos armários, as nossas gavetas. Mas aqui na cozinha, nós não tivemos nem tempo, né, Samanta, de falar de como a gente deve organizar a cozinha com tantos detalhes. Mas a Lohane está aqui, vai dar umas dicas também para a gente e vai fazer uma super receita. É um tabule de couve-flor. Gente, eu amo couve-flor. Então, a gente vai aproveitar para fazer o tabule e vai conversar também junto com a Samanta sobre como organizar a cozinha, né? Porque cozinha é cheia de detalhes. Cheia de detalhes, cheia de utensílios, né? Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos à receita de agora. Vamos lá. O que você trouxe aí para a gente? Eu trouxe um couve-flor para fazer uma receita clássica, quer dizer, não tão clássica, de tabule. Na realidade, a receita clássica leva treguilho para kibe, que contém glúten, enfim, é uma farinha refinada. Então, a gente faz essa substituição do treguilho pelo couve-flor triturado. E os temperinhos, é super saudável, super refrescante, é uma receita crua, a gente não cozinha nada, só corta, tempera e come. Nossa, isso é uma dica super. Super, né? Então vamos lá? Para se encaixar na nossa rotina. E prática. Super prática. Essa coisa do tempo, do dia a dia. Eu vou começar com o nosso couve-flor, já foi tudo previamente higienizado, a gente vai triturar ele no liquidificador. Se na sua casa, ele é bem... É, esse liquidificador não é pegadinha. Eles são... Eles vedam super bem, né? Se você não tiver na sua casa um triturador de alimentos ou um liquidificador potente, você pode ralar no ralador ou cortar na pontinha da faca. Então dá certo. Dá super certo. Agora você botou com... Inclusive com talo, né? Não é só a flor da couve-flor, né? Eu vou dar uma paradinha, mas pode ir o talo também. Como na minha casa eu uso o triturador, eu prefiro, porque ele é compridinho, a lâmina é maior. Como aqui o liquidificador é comprido e a lâmina é pequenininha, eu estou colocando mais as flores e vou tirar um pouquinho do excesso de talos, com certeza. Agora, Lohane, você tem carinha de ser muito organizada na cozinha. Na cozinha! Na cozinha eu sou organizada. Na minha casa, no meu dia a dia, eu prefiro cozinhar. Lohane, Samanta, Samanta, Lohane. Oi? Então, Samanta, é porque eu prefiro estar na cozinha, assim. Eu não sou uma pessoa muito de casa, mas a minha cozinha é super organizada. Você sabe onde tem tudo. Limpinha, sei onde tem tudo, sei onde eu guardo tudo. Tudo que você precisa para as suas receitas. E tem muito cuidado, né? Porque a gente tem que ter cuidado para manter os nossos equipamentos funcionais. Tem que limpar direito, tem que secar, tem que guardar de maneira adequada. Então, tudo isso é importante. Mas vamos voltar à nossa receita? Coloquei no liquidificador. E agora vamos... Agora é a parte mais fácil. Bate sem nada? Bate sem nada. Eu vou ter que dar uma mexidinha pela questão do tamanho mesmo, de não ser um processador. Mas é assim, a gente vai fazer... Até porque não tem nenhum liquidozinho, né? Sem liquidozinho nenhum. No lugarzinho, hein? Pode deixar. A gente quer que ela fique tipo uma farinhazinha aí, como se fosse um triguilho mesmo, tá vendo? É. Ela fica bem fininha. Então, nesse caso, é melhor mesmo o processador, né? Com certeza, mais pela questão do espaço. Ou então, se a amiga de casa não tiver o processador, pica, faz bem picadinho, porque aí facilita. Rala, exatamente. Rala também, funciona super bem. Deu amiga de casa. Deixei aqui pra mostrar pra vocês. Olha a super dica. Ó, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Deixa eu colocar isso aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar isso aqui pra você. Isso. Vem me ajudar. Cecília. É Cecília? É Cecília? Ah! Eu já estou cozinhando aqui pra... Uma farofinha de couve-feira. Você vai usar mais o liquidificador? Não, pode retirar, por favor. E esses que ficaram inteiros? É, eu vou tirar com a mão, porque na verdade... Gente, funciona bem, tá? É só ter paciência, dar uma sacudidinha no liquidificador. É, porque aqui é televisão. Tempo é dinheiro, né, Samanta? Em televisão, com certeza, mais ainda. Mais ainda. A gente vai usar o pepino, pra fazer tabulha a gente usa pepino, a gente usa tomate, hortelã, salsinha, cebola, pimenta e limão. Então a gente vai continuar com o pepino, é só questão de cortar e colocar mesmo. A gente vai usar meio pepino japonês, sem esses carocinhos do meio. E só dá pra fazer com o japonês ou dá pra fazer com o outro? Dá pra fazer com o normal, com certeza. E olha, eu já testei com o brócolis e fica uma delícia também, tá? Mas pela cor eu acho que... Mas qual é o brócolis? O americano? O brócolis americano, ele é mais gostoso pra comer cru. Do que o outro. O brócolis brasileiro, ele tem um gostinho... Diferente. Um pouco mais forte, pra quem não tem o hábito de comer comida crua, logo sente, né? Samanta, o que numa cozinha, o que é mais difícil pra manter arrumado? Eu acho que as coisas do dia a dia, taler, né, pega bastante. E as coisas que... Na minha casa é copo, Samanta, copo, brota. Acho que se eu tiver 30 copos, vão parar os 30 copos na pia, né? Eu acho que taler é o pior e a dispensa é uma coisa que pega bastante. Qual a sua sugestão, sua dica pra amiga que tá de casa, pra a dispensa? Dispensa, vamos sempre... Acabei de fazer compra, cheguei em casa, o que eu vou fazer? Vou colocar esse cara que tá novinho lá pra trás, vou puxar o velho pra frente. É, evitar de colocar a lata nem muito embaixo, nem muito em cima. Muito embaixo porque eu vou lavar a cozinha, eu esqueço, posso jogar água e vai dando aquela ferrugem na lata e isso é muito ruim. Espera só um pouquinho. Cortei o pimentão, não, o pepino. Isso. Em quadradinhos, tô colocando o tomate que já tava previamente cortado. Também em cubinhos, tá, gente? Nossa, que cheiro bom. Não, tá cheiroso, né? A cebola, também em cubinhos, bem picadinha, quanto mais picadinho, melhor. Daqui a pouquinho a Samanta termina de dizer pra gente como é que ela tá na dispensa. É, para tudo, vamos ver isso aqui, tá muito importante. Isso aqui, gente, para tudo! A dispensa. Olha ela aqui com o tabu. Que cheiro bom. Eu acho que assim, a gente tá falando de organização e eu, como cozinheira, como mãe, eu também tenho muito dessa rotina de trabalho, de cozinha, de receita e de comer bem, comer saudável. E eu descobri que, para comer bem, a gente precisa ter mais contato com a comida. E para isso acontecer de maneira efetiva e não causar estresse, precisa de organização. Sim, total. Tá na hora de você fazer suas compras, na hora de você elaborar o seu cardápio. Na hora de arrumar a dispensa. De arrumar a sua dispensa. Porque não tem coisa pior, né, Lohana? Que você vai fazer um cardápio, você vai organizar a comida, você chega lá, cadê o ingrediente? Não dá. E acabou e você não sabe. Não sabe. Vai substituir com o quê? Checklist nessa hora é importante, não é não, Samanta? Muito. Vocês gostam de pimenta? Posso colocar um pouquinho de pimenta? Eu tiro a semente para você. Você come pimenta, Samanta? Então, né? Ela não é muito fã. Deixa eu só entender, mas o que dá o ardor é... É pimenta? Ou só saboriza? Então, ela tem uma certa picância, mas o que deixa realmente muito forte são essas sementinhas de dentro. Aí o que é a semente que dá o ardor, não é ela em si? Não, não é a semente. Não, não é ela. Então você vai fazer, você tira só em consideração. Eu não sou muita amante de pimenta, não. Eu, meu sobrenome é Bahia, você imagina, né? Tiro assim, pronto. Você pode deixar um pouquinho. Então, Pai, enquanto você corta aqui a sua pimentinha, termina de dizer para a amiga que está em casa... A lata, amiga. Isso, a lata. Parei na lata, né? Parou na lata. Esse programa é o máximo. A lata. Evita colocar a lata muito embaixo e também muito em cima. Por que muito em cima? Porque pode ter uma infiltração da casa do vizinho, já pensou? E às vezes você nem vê isso. Então também pode dar bolona essa lata. Então, lata, vamos combinar. Nem muito embaixo, nem muito em cima. Se você conseguir colocar a lista, a lista do mercado na porta dessa sua dispensa, isso também é legal. E você vai marcando, sabe? Vai fazendo aqueles quadradinhos. Quando tiver alcançado aquela cota, por exemplo, você comprou tantas latas de alguma coisa. E aí você vai marcando. Quando você vê que já chegou naquela quantidade, arranca a lista, dobra, coloca no bolso e vai para o mercado. E aí você faz uma compra mais específica. Você gasta menos dinheiro. Você não fica no mercado assim, primeiro, te cansando, puxando da memória. Será que eu tenho isso em casa ou não tenho, né? Uma dica, assim, eu antes de fazer compras, sabe? Quando vai chegando assim mais no final do mês, eu tento usar tudo que eu tenho. Tipo, ah, não, deixa eu antes de eu fazer compras, deixa eu ver primeiro. Não tenho arroz, acabou o arroz, não tem problema. Então hoje vamos comer lentilha, vamos comer ervilha, vamos comer arroz de couve-flor. Até que é o momento que a gente vive hoje econômico. Sim, não está dando. Não, e muita coisa fica assim, um saquinho perdido ali dentro, enquanto você vai usar já era. O papo está bom, mas a amiga de casa, ela colocou salsinha picadinha. Então, vamos mostrar aqui. Tem a cebola roxa picadinha, o tomate, um pouquinho da pimenta aqui embaixo, eu coloquei bem pouquinho. Bem pouquinho, porque a Samanta... Ela não gosta muito de pimenta. Imagina, que isso aí eu, Cecília, que não. Não, nada de ser convidado especial. É. Também, justa com a mãe. E vou colocar bastante artelã, porque o artelã é o que dá o charme na nossa receita, que dá o sabor. Deixa eu só te fazer uma pergunta bem ignorante. Claro. E qual seria o problema se eu tivesse cozido essa couve-flor? Não teria problema. Na realidade, quando você come uma coisa crua, além de ter a praticidade de estar ali pronto para você, se não precisar cozinhar, só fazer rapidinho alguma coisa para comer, você mantém a quantidade de nutrientes dela, ela é de mais fácil digestão, mas se você quiser, você pode ferver um pouquinho de água. Isso que eu ia falar. O Maroni pode dar um susto nela? Pode dar um susto em água fervente. Gente, se você, por algum motivo, tem alguma resistência a comer a comida viva, crua, você pode dar um susto em água fervente, com certeza, sem problema nenhum. Mas é um susto mesmo, coloca, deixa ferver na água um pouquinho. Tipo uns 10 minutos? Não, 10 minutos é cozinhar. Dois minutinhos, Jorana? É, isso daqui é praticamente uma farinha, né? É muito rápido. Ela é para dar um sustinho mesmo. Para dar um sustinho mesmo, é tipo, bota e tira. Eu posso substituir a couve-flor para alguma outra cenoura, alguma outra coisa? Não, além do brócolis? Eu acho que pode, que na verdade é a receita de um tabule. O tabule original, ele leva tudo isso, menos a couve-flor, né? Ela é, no lugar da couve-flor, entra o trigo para a química, que é o triguilho. Então, na verdade, ela já é a substituição. Eu já fiz em casa usando brócolis no lugar dela, nesse mesmo processo. Mas aí é muito verde, velho. Você não gosta de verde? Ah, eu curto verde, não, mas aí eu acho que o prato fica muito verde, tudo muito verde, não é não? Eu compro mais verde, mais gostoso, mais saudável. A gente tempera. Tá bom, você tá com algum problema com verde. Não, eu como, eu como, eu como, relaxa. Eu vivo de dieta. Tantinha, você prova. Não, eu como. Você prova e depois você vai desigosto. Imagina, eu faço dieta todo dia. Eu vivo de dieta. Vivo de dieta? Sim. Então, alguma coisa errada. É, vamos conversar, depois a gente bate esse papo. Não, está organizando a vida dela, saúde, direito. Não, eu falo numa boa, numa boa. Vou finalizar aqui em dois tempinhos. A gente mistura tudo isso, desse jeito. É quase igual um vinagrete, gente. Quem tem hábito de fazer vinagrete em casa, deixar o vinagrete mais saboroso, né? Pode ser também um pouco mais rico em nutriente. A gente pode colocar mais alguma coisa? É mesmo, cara. Uma semente, se eu quiser, eu posso colocar aí. Pode colocar uma semente. Você pode colocar pimentões. Eu não coloquei pimentões porque eu não achei pimentões orgânicos. Eu não consumo pimentão se ele não for orgânico. Ah, tá, tá. Desculpa aí, foi mal. Alto índice de agrotóxico, tá? Desculpa, a vergonha que nós passamos, foi mal. Não, mas o pimentão é clássico também, tá? Pode colocar o pimentão agosto. É verdade, isso aí é a cara do churrasco, né? É. É um prato libanês feito com treguilho. Quando a gente tira o treguilho, a gente tira o glúten para quem tem intolerância ou quem está de dieta. É verdade, obrigada. Isso é a cara do churrasco. Limão. Isso é ótimo, né? E bastante azeite. Isso que eu ia falar agora. Pode caprichar no azeite. Cecília, e essa receita está onde? No nosso site. Ah, legal. A gente tem peda com sal. Daniela Azevedo vai colocar, você vai encontrar no nosso site. Você pode acessar a Boas Novas TV que você vai encontrar. Esse nosso bate-papo, você vai encontrar a receita. Vai tudo direitinho. E os ingredientes também, não? Receita, ingrediente, vídeo. Legal. Vou provar antes de vocês, se vocês me permitem, porque eu preciso ver. Isso dá para quantas pessoas? Essa quantidade. Depende, gente. Porque, assim, eu... Se for o nosso câmera lá organizado, né? Que está o Eduardo, talvez só dê para ele. Então, é um acompanhamento. É supermax. É um acompanhamento, mas cai super bem. Eu como o prato principal. Não é o quê? Ela já provou. Não, é, né? Ela provou antes da cozinha. Eu queria fazer só mais um pouquinho de azeite. Não, não. Dani Azevedo, minha linda diretora. Nós vamos passar pelas nossas amigas de casa os ingredientes? Gente, a coisa mais fantástica da cozinha é você poder criar mesmo. Então, na realidade, a receita está aqui. Mas se você tiver um pimentão em casa, você pode colocar. Se você não tem cebola roxa... Pode colocar o verde, o amarelo e o vermelho? Pode botar os três. Você pode botar alface, fica uma delícia, picadinho junto. Então, assim, repolho, fica bom. Fica à vontade. Acompanha o que? Se eu quiser alguma carne. Então, eu sou vegetariana, então, para mim, isso seria quase que o prato principal. Eu ia comer muito disso e provavelmente algum legume cozido. Mas para quem está de dieta? Super, um filé de frango grelhadinho. E você acompanha. Tá bom? Pode ser salão. Tranquilo. Dentro de sanduíche, fica maravilhoso. Lá em casa, eu pego o que sobra e boto no pão com queijo tosto. Fica muito bom. Então, na verdade, é isso. Minhas filhas levam para o lanche do colégio, acreditem ou não. E eu vou servir vocês. Eu vou arrumar um outro prato, que é para a Samanta. Tem aí? Então, vamos pegar. Deixa eu botar um para... Vou pegar um pratinho aqui para a Samanta também provar. Vou decorar o pratinho de vocês. Ui! O apresentador está meio enrolado nessa cozinha hoje. Samanta, você tem mais alguma dica que você gostaria de dar para a gente para organizar melhor a nossa cozinha? Vamos fazer um grande desapego. Obrigada. Um grande desapego. Um grande desapego. Porque é um pote plástico sem tampa? Sim, sim. Sabia que você ia falar disso. Sim. Sabia que você ia falar. Porque se tem alguma coisa dentro da cozinha da gente, são os potes plásticos, não é? Sim, sim. Não só sem tampa. Gente, eu descobri uns potes que ele vem com a tampa presa. E ele... Nossa, ele está muito devido, porque não tem mais potes sem tampa. Eu peguei. Tem isso, amor. Ah, o seu é esse, olha. É? É. Que à vontade, eu espero que vocês gostem. A gente faz o que, Samanta, se a gente não gostar? Não sei. Não, faz aquela cara de feliz. Então, enquanto eu e a Samanta vamos provar, bota aí, roda aí a cartelinha para você anotar todos os ingredientes. Vamos lá. Meia couve-flor grande. Você não quer dar para eu comer? Você não quer dar para eu comer? Eu sei, com certeza. Vamos lá. Meia couve-flor grande. As florzinhas dela, cortadinha. Bem miudinha, com a faca ou no triturador. Para quem entrou agora, tá? Pode usar o ralador também. Meia cebola roxa em cubinhos. Dois tomates pequenos. Eu usei mini tomates aqui, porque era o mais bonito da feira hoje. Mas você pode usar o tomate que você tiver aí na sua casa. Dois tomates de tamanho normal é o suficiente. Meio pepino japonês, sem a parte de dentro dele, por questões de digestão mesmo. Suco de meio limão, hortelã, salsinha e pimenta. Você pode colocar a gosto. Eu coloquei em torno de um punhado, assim, uma mão bem cheia mesmo de hortelã e de salsinha. E criatividade, para vocês poderem fazer e criar a versão de vocês da maneira que melhor agrada o paladar. É, tem alguma... Gostoso. Tem alguma apresentadora auxiliar, substituta, para poder falar enquanto a apresentadora come, Daniela Ezevedo? Não tem não, né? Gostou? Para de comer. Nossa, uma delícia. E é super nutritivo, refrescante. Muito bom, muito bom. Eu não vou fazer dancinha hoje, porque Angélica, minha governanta alemã, me proibiu de fazer dancinha, me reprimiu. Eu levei para o coração, mas mereci uma dancinha de tão gostoso que está. Gente, você que está em casa hoje, fazendo aniversário, amiga, toda sorte de bênçãos para você. Que Deus te abençoe. E o versículo do dia para você é o que nós começamos o programa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, hoje é seu aniversário, hoje é dia, um dia abençoado, curta bem o seu dia. E aquilo que você tem pedido ao Senhor, creia que no tempo de Deus, no tempo certo, o Senhor irá realizar os sonhos do seu coração. Então, parabéns, tudo de bom, toda sorte de bênçãos para você. E olha, eu vou para o comercial, mas a gente vai ficar aqui experimentando. E você, ó, aguarda aí que a gente volta bem rapidinho. Muito bom, obrigada. Ai, coisa boa. Voltei aqui no nosso espaço feminino, que está bom demais. Ai, por mim eu ficava aqui a tarde toda na sua companhia, na companhia da Samanta, da Lohane. Mas antes de nós continuarmos o nosso papo, eu quero chamar o nosso painel de oportunidades para você que está em casa. A Câmara Municipal de Nilópolis, no Rio de Janeiro, abriu concurso público para 91 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de agosto pelo site www.inesapconcursos.com.br A taxa é de 55 reais para o nível fundamental, 65 para o nível médio técnico e 95 para o nível superior. A Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, abriu inscrições para o processo seletivo que visa preencher 65 vagas, de níveis técnico e superior em todo o Estado. Os interessados têm até o dia 16 de julho para se inscrever pelo site www.fgvprojetos.fgv.br A taxa de inscrição varia de 60 a 85 reais, de acordo com o cargo. E aí, coisa boa! Voltamos, eu estava aqui conversando com o Samanta e com o Lohane. Gente, faz em casa esse tabule de couve-flor. Faz, faz mesmo, amiga. E serve com churrasco, né, Samanta? A gente estava aqui falando assim, ó, com aquela picanha. Lohane que não nos ouça, já que ela não é vegetariana. Mas faz com o franguinho também, mas faz na sua casa que você vai ver o sucesso que você vai fazer, não é, Samanta? Com certeza, deve ser uma delícia. Lohane, da cozinha a gente falou, fez o tabule, você estava falando de louça. É, eu acho que a questão da louça do dia a dia, assim, pelo menos na minha casa, já que a gente está falando de organização, eu tenho duas filhas pequenas, então tudo é um pratinho, é um copinho e quando eu vejo eu tenho toda a louça da casa para lavar numa pia. Não dá, não, porque tem donas de casa que vão fazendo e vão lavando. E vão lavando. Tem outras que vão acumulando. É, eu sou dessa. Eu também confesso que sou dessa. O que a gente faz, Samanta? Dá um help para a gente terminar o programa com essa dica para a minha amiga que está em casa, que passa a maior parte do tempo da vida da gente na cozinha. Sim, vamos separar. Vamos separar categorizando. Então, você pode fazer uma prateleira de tudo que for pote plástico. Uma prateleira de tudo que for bachela. Bachela de metal, aquela bachela que vai à mesa, né? Ou ela pode ser de cerâmica, ou ela pode ser daquela de metalzinho, né? Pronto. Então, faz por categoria. Uma prateleira só de pote, uma prateleira só de cerâmica, uma prateleira só de... Você pode colocar lá para cima as coisas que são de festas, que você quase não vai usar, que são tigelas maiores. Enfim, categoriza para você não ficar perdida. Faz um gaveteiro com as coisas só de eletrodomésticos. É o... Coisas que você não usa, obviamente, né? Porque aquelas coisas que você mais usa ficam naquela bancada mais próxima de você, né? O liquidificador, o negócio que tosta pão de criança, mix, essas coisas do dia a dia, obviamente não. Mais perto de você. Mas usa pouco, fritadeira, máquina que faz arroz, essas coisas. E o vilão da cozinha, geladeira? É o programa inteiro. Programa inteiro. Vamos falar de dia, com certeza. Amiga de casa, falar de organização de geladeira, a Daniela Azevedo tem que programar um outro programa, né, Samanta? Com certeza. Olha, gente, está muito bom o nosso papo, mas, ainda que a Dani vá agendar um outro programa, está me dizendo ali que eu ainda tenho uns minutinhos. Dá uma dica rapidinho para a minha amiga de geladeira. Imperdível. Tem tempo, não? Não. Tem sim, só rapidinho, rapidinho. Imperdível. Não pode ficar sem? Elimina? Elimina pote redondo. Porque pote redondo na geladeira é o problema. Dá para conversar nisso? Rapidinho, para e me responde. Sua geladeira é redonda? Não. Seu armário é redondo? Então, por que o seu pote é redondo, amiga? Para de comprar pote redondo. Na geladeira só vai valer agora, pote quadrado retangular. Por quê? Porque o quadrado retangular, ele encontra ponta com ponta e você gasta menos espaço. Você otimiza o espaço. Então, solução para a sua geladeira, pote quadrado retangular. Claro que não vale, né? Não vale panela, né? Não, isso vai ficar para o próximo programa, porque o Rodrigo, o Rogério lá, o Olho já está dizendo para mim que acabou tudo. Samanta, muito obrigada. Foi bom demais conversar com você. Obrigada, Cecília. Lohane também, seu tabu está com uma delícia, com certeza. Presenças constantes aqui no nosso espaço feminino. E você que está em casa, obrigada pela companhia. Foi bom demais. E investe o seu tempo com você, investe o seu tempo na presença do Senhor. Fica com Deus e até o nosso próximo programa. E você que está em casa, você que está em casa com você, investe o seu tempo na presença do Senhor. O pensamento vai, diz que o mundo diz a dor, nem dá mais pra sonhar, seu olhar se perde outra vez. Mas aquele que a terra faz gerar, faz o homem andar por sobre o mar. Faz clarear o céu, o sol te aquecer, pra degelar o amor.